A cada tempo que se passa, o calor está aumentando. E a equipe de reportagem da TV Rio Gaças foi solicitada por pais aqui da Escola Estadual Doutor Itro Correia, nos perguntando em relação aos ar-condicionados que estão instalados nas salas de aula, porém não funcionam. Nós conversamos com o diretor da escola, o professor Alessandre Anjos, que nos traz mais informações voltadas a este fato aqui na escola. A princípio, o ar-condicionado é devido de um projeto chamado PDE Climatização, do Governo Estadual. Esse projeto PDE Climatização foi iniciado aqui em Alto Garça, na Escola Itro Correia, no ano de 2014, em que dentro do projeto previa o posto de transformação, a confecção do posto de transformação e a instalação dos aparelhos nas salas de aula e nos ambientes da escola. Mas o que acontece? Também em 2014 foi licitada uma empresa chamada Costa e Ramos, no município de Rondonópolis, através de um processo licitatório feito entre escola, conselho deliberativo e secretaria de educação. Nesse período de instalação, nós tivemos problemas com essa empresa Costa e Ramos, inclusive pelo gestor do tempo, o professor Fernando Kovaleski, em parceria com a assessoria pedagógica, que já existia no município de Alto Garça naquela ocasião, tiveram que acionar a justiça para a execução da obra. O que acontece? Quando foi acionado o Ministério Público com relação à execução da obra, nós tivemos lá, nós fomos surpreendidos com outro processo que se chamava inexecução. E aí eles começaram a vistoriar o que estava acontecendo, qual foi os pressupostos para a contratação da empresa, se havia algum ilícito na tomada de preços e assim por diante. E isso está rolando na justiça até hoje. No ano de 2019, nós tivemos a liberação, a primeira liberação para a terminalidade do posto de transformação. E só agora, em 2021, que nós terminamos esse posto de transformação, já aprovado pela Secretaria de Infraestrutura, em que o Estado sinalizou a continuidade da verba, no entanto, os nossos recursos foram esgotados. E aí a gente precisou fazer uma nova tomada de preço para manutenção dos aparelhos, tendo em vista que desde o ano de 2014 até o presente momento, esses aparelhos foram instalados e eles não tiveram a manutenção devida. E por conta disso, eles não entraram em funcionamento. Bom, professor, atualmente, o senhor falou que passou por esse processo em 2019, sobre a instalação do posto. E hoje, qual é a situação disso aqui na escola, que não culminou aí na instalação, no ligar destes áreas? Então, Luiz, eles estão todos instalados, na verdade, mas o que acontece? No ano de 2019, esses aparelhos pós-instalação, eles foram deixados em aberto. Então, parece que o gás dos aparelhos vazaram. E aí nós fizemos algumas licitações aqui em Alto Garça, com a empresa Polar Refrigeração. Eu não me recordo muito bem o nome da outra empresa que estiveram aqui fazendo a vistoria técnica, e precisavam ser reparados. E essa reparação ficou num valor muito alto, em torno de R$ 43.800. Nós transferimos essas informações para o Estado, para a Secretaria de Educação, pedindo a liberação desse valor, para a gente fazer a manutenção devida, para ligar, fazer a ligação dos aparelhos. No entanto, nós não recebemos esse repasse. A Secretaria achou um preço um tanto quanto exorbitante aqui, lógico, comparando com um lugar maior, como Rondonópolis e Cuiabá, que foram a sugestão da Secretaria de Estado de Educação, o nosso preço está aqui em certame de mercado. No entanto, não foi isso que aconteceu. A gente ainda esbarrou com a liberação do recurso. Por isso que nós não conseguimos terminar realmente, efetivamente, o PDE Climatização, concretizar o projeto PDE Climatização. Então, é importante deixar claro a nossa população que não foi concluído devido a esse barramento advindo da Secretaria de Educação do Estado. Isso, porque, na verdade, ainda a gente... Esse processo ainda encontra-se na Justiça, tramitando na Justiça ainda. Então, eu entendo que tem que ter um aval também do Ministério Público com relação a essa terminalidade, a essa finalização. A gente aguarda ainda também o repasse da Secretaria de Estado de Educação. Nós fizemos a proposta em 2021, fizemos as planilhas, encaminhamos as planilhas, solicitando a liberação de verbo. No entanto, nós não recebemos. Então, a gente está esbarrado nisso tudo para que realmente os aparelhos e... A efetivação do ar mesmo, assim, ele entra em funcionamento para 2023. Então, é importante, só para a gente fechar, deixar claro aos pais que nos acompanham neste momento, que a escola nunca parou com esse projeto. Então, vem sempre aí tentando fazer com que esses ar funcionem. Até porque, cada ano que passa, a gente tem acompanhado aí, né? O clima ficando mais quente. Sim, são oito anos de trabalho intenso. Isso aí foi começado pelo professor Fernando Kovales, que foi o gestor do ano 2014, 2015. Inclusive, o encaminhamento da empresa, a justiça, foi orientado pelo nosso setor jurídico da Secretaria de Estado de Educação, em que o Fernando tomou todas as providências e, daí em diante, todos os gestores que passaram pela escola também fizeram os mesmos encaminhamentos no sentido de colocar em funcionamento e a terminalidade do PDE a climatização.